O pessoal tá perguntando sobre o Rony, vou falar sobre o Rony então, que despertou a curiosidade do pessoal, muita gente falando aí, debatendo nas redes sobre o Rony jogar no Grêmio, deixa eu falar sobre isso aí, antes eu quero lembrar, curiosidade, aqui ó, ntgimport.com.br, compra tua camisa do Grêmio por lá ou de qualquer outro time também do Brasil e do mundo, tem diversas camisas, preço arrasador, não vai encontrar em outro lugar tão barato, e lembrando que se tu colocar 3 camisas no seu carrinho de compras, na hora do pagamento lá, tu vai ter o lugar do cupom, tu vai botar compre2leve3, tu vai pagar apenas 2 camisas, a terceira sai de graça e o frete grátis pra todo o Brasil, ou se tu quer comprar apenas 1 camisa, coloca o cupom ntg que tu já ganha 10% de desconto. Sobre o Rony, tá? Muita gente tava se perguntando aí sobre o Rony, tá? O Rony, inclusive, fizeram até montagens aqui, né, fizeram montagens no Twitter sobre o Rony, né, ah, o Rony, o novo reforço do Grêmio, o Grêmio vai reforçar com o Rony, então eu vou falar sobre o Rony que muita gente está perguntando, não tem nada, pelas fontes que eu consultei, pelas pessoas que me falaram que são diretamente do Grêmio, não posso falar quem são, mas me confirmaram, me deram a certeza de que não, o Rony não foi consultado, nem consultado pelo Grêmio, não foi confirmado nada. Por que, no tag? Por que o Rony não foi consultado? Porque o Grêmio segue com a cabeça nesse mercado na defesa, é goleiro, é zagueiro e meio campista, volante Edenilson. O centroavante, me disseram isso, me disseram lá de dentro do Grêmio com todas as palavras, o centroavante do Grêmio chegará em julho, o Grêmio vai trazer um centroavante em julho, na janela de julho, beleza? Então é por isso que não tem nenhuma informação verdadeira agora de centroavante no Grêmio, porque o Grêmio pretende buscar em julho, onde a janela é mais ampla, pode buscar jogadores de fora do país, e também olha para dentro do mercado brasileiro também, obviamente, até a metade do ano tem jogadores que já vão ter terminado o seu contrato, o Grêmio fica muito mais tranquilo para negociar, então a sua prioridade está em defesa, defesa, beleza? Por isso, por isso que o Grêmio não buscou o seu travante, porque hoje o Grêmio nessa janela só pode trazer jogador que jogou ou foi registrado nos campeonatos estaduais, né? Nos campeonatos estaduais deste ano. Até amanhã, até o dia 19, o Grêmio pode trazer jogadores que estão no Brasil, que jogaram ou foram registrados no campeonato estadual. Com isso, o Grêmio não tem grandes nomes para trazer como centroavante. O Grêmio poderia arriscar, né? O Grêmio poderia arriscar em jogadores pouco relevantes, em jogadores que seriam criticados aqui no Grêmio. Então, por isso, o Grêmio pretende dar uma cartada maior em um centroavante depois da metade do ano. Beleza? Por esse motivo, não tem nada com o Rony neste momento, não, tá, gurizada? Nada! Beleza? Por isso, não tem nada com o Rony neste momento, não tem nada com o Rony neste momento. Obrigado.